Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports, chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro. Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium. E, Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Villani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo. De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. Segue a escalação do Brasil. Ederson no gol. Diago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Vinícius Júnior aparece com Rafinha, um de cada lado. E Richardson fecha a escalação do ataque. Do outro lado, o time também pronto, escalado. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Casemiro. 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 Lança por cima. Lança perigoso. Gol brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA para abrir o placar do jogo. Foi uma conclusão precisa e a uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. Recomeça o jogo! Vitória parcial do Brasil! Rafinha! Neymar com ela! No vazio, acha arrancada! Lucas Paquetá! Desarma limpo na área! Joga sério, faz o certo! Pela lateral, é só arremesso! Recebe Paquetá! Esse é Cazeniro! E agora, quero ver! Aqui não! A cavadinha não entra, pega o goleiro! A finalização não foi das melhores. Ele se afobou. E isso facilitou a defesa. Corta a defesa! Boa leitura do lance! Rafinha com ela! Danilo com a bola! Bloqueia a finalização! Danilo! Cruzamento, buscando Neymar! Chance desperdiçada! Vem Neymar no ataque! Aí não, Neymar! Neymar perdeu! Ligado! Corta o passe! Teve falta! Vamos com a lei da vantagem! Mendy! Sem precipitação! Rodando a bola para tentar empatar! Corta o passe dentro da área! Vantagem! Continua com o Brasil! Danilo! Divide! Tira a bola! Deu! Boa bola! Bola boa! Para correr! Rafinha! E o time vem descendo para o ataque! Tentou cruzar! Parou na zaga! A bola desviou! Sai! Escanteio marcado! Pressão! Sobra o campo para ele jogar a tensão! Que passe por cima! Defendeu o goleiro! Fecha o gol do mano a mano! Pode botar essa aí na conta do goleirão, Vilani! A marcação falhou feio! Rafinha com ela! Vinícius Júnior! Recebe! Para na marcação na hora H! Caio! Corte providencial! Gol estava certo! Salvou a pátria! Enfie a bola! Atenção! Belo desarme preciso sem falta! Que jogada linda! Deu muita brecha à marcação! A torcida pede! Dá para bater! Faz a ponte! Mendi evita o gol! Bateu! Bola viaja para a área! Gol! Para colocar! Uma das mãos na taça! São dois gols de margem! Olha só na tela para a gente rever! Cobrança de córner direto para a área! E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso! Muito consciente! Para recomeçar o jogo! Dois a zero no placar! E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso! E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso! Corta a zaga! O ataque era bom! Olha só! Cruzou! Para a área! Afasta mal! Tem jogo ainda! Danilo! Esse é Casemiro! Corta a zaga! Mata o ataque! O ataque vai se desenhando! Tem contra-ataque! Quero ver! Pula aí, Ediá! Sar! Desce para o ataque! Bola para fora! Arremesso! Atenção! Jogo parado! Vai mudar! É para voltar para o jogo! Não entra! Boa defesa! Saiu o escanteio! Ederson! Tava na bola! Intercepta o passe na hora H! Rafinha! Linda jogada! Neymar é agora! É marcado o escanteio! Bateu no meio da área! Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro! O cabeceio não foi bom! Facilitou um pouco a vida do goleirão! Bola perdida! Bola perdida! Bombo Richarlison! Interceptado! Era bom o lance! Arbitragem da lei da vantagem! Segue o jogo! Levava perigo! Mas é só tiro de meta! Apanhou! Dá bola! Passe cortado! Brasil erra! É para fazer e diminuir! E deu rebote! Está viva! Ele é bloqueado! Fechado o cruzamento! Olha o gol! Atenção! Olha o gol! 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 Para voltar para o jogo! Gol! 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 A repetição do gol! Mano a mano! O oportunista Caio! Teve tranquilidade e mostrou frieza nesse gol! Não era lance para perder mesmo! Gol! Drila o apito pela última vez no primeiro tempo! Aquilos aí o estéreo! Intervalo de jogo! Gol! Rola a bola e se ela rola! Deixe ela rolar! É o segundo tempo! Final da Copa do Mundo FIFA! Sar! Bola cruzada na área! A cabeçada para no goleiro! Não pegou em cheio na bola! Aí ficou fácil! Muda a posse de bola! E o time vai para o ataque! Sar! Vai bem e faz a defesa! Escanteio! Pressão para empatar! Escanteio! Está na área! Afasta a bola cruzada! Afasta mal! Segue o perigo! Dez! Nota dez para ele! Ligado! Cortou o passe! Bola para o Diata! Bom corte! A jogada era boa! Danilo! Vinícius Júnior! A chance! Gol! Que graça! Oferecido de bandeja! Com o gol vazio até o saudoso! O Dog e Fernando do Thiago Leipzig faria! Não dava para errar! Bola rolando! Três a um! No placar! Passou o batido pela marcação! Cruzou mal! Bola interceptada! De graça para a defesa! Ela saiu! Tem o escanteio por aí! Atenção! Cobrou! Joga na área! Pula aí de ar! Bola enfiada! Olha só! Porta fechada! Bloqueia! Dividindo o campo inimigo e retoma! A bola não entra! Desta vez melhor para o goleiro, Caio! Seria o seu segundo gol hoje! Está dando trabalho para a defesa! Procura um espaço ainda para jogar! Em cima da defesa! Preciso para cortar o passe! E Charleston! Bola para a Diálogo! Bola para o Diálogo! Corta a zaga! Mata o ataque! Pode sair o contra-ataque! Eu quero ver! Até para arriscar! A galera pede! Para no meio do caminho! Escanteio cobrado! Atenção! Gol! Para abrir! Três de vantagem no placar! Está aí o replay! Boa cobrança de escanteio para a área! O companheiro estava bem posicionado! E não desperdiçou o lance de cabeça! Re-início de partida! Re-início de partida! Que vitória do Brasil! Rio! O que vitória do Brasil! Chega bem para retomar a posse de bola na defesa! O que vitória do Brasil? 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 Tem caio! Que drible fantástico, Vilani! Esse é Vini Júnior! Presunçoso! Olhou o goleiro! Bateu de longe! Escanteio! Quem sabe? Para levantar na área! Neymar, bola direto na área A bola não entra, veio tranquila para o goleiro A cabeçada veio com pouca força, aí facilitou a vida do goleirão Neymar com ela Bote preciso da marcação, cede o arremesso Bola cruzada para o Neymar A jogada parecia boa, não deu nem nada Retomam a posse de bola Recebe Paquetá Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe Gol! Chocolate, eles não param, são quatro gols de vantagem Tá aí o replay, passou como quis pela marcação E aí o Neymar bateu firme de meia distância Viu que dava para mandar direto e acertou um belo chute Placar cada vez mais elástico, o time tá voando Divide só a bola, desarma Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam dez minutos para acabar o jogo Pula aí, é de ar Se tem campo ele carrega Se tem campo ele carrega A movimentação para fazer o gol foi muito boa Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali Aí era só tirar do goleiro e correr para o abraço Bola voltando a rolar, cinco a dois no placar, que isso? Faltam só mais cinco minutinhos por aqui Placar elástico, tranquilo, tá de boa Vinícius Júnior Com um desarme na defesa, sem falta Esse é Richarlison Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque Vem contra-ataque, bagunça na defesa O contra-ataque não funciona, a bola para a defesa Bola aí é de ar Falta para matar o ataque A jogada era perigosa Se não tomar cartão, a arbitragem é pipoqueira Sai o amarelo E é para o Thiago Silva Sobe a placa, tem alteração Na trave, tá limpa ainda Gol Já tá muito tarde, é verdade Partida decidida Pelo menos um gol para honrar a camisa Grande jogo, cinco a três Olha a bola enfiada Segura Segura, espera o melhor momento Para a abarcação na hora da Racaio Forte providencial Gol tava certo Salvou a pátria Acabou Acabou A comemoração Tudo merecido Guga e hoje jogaram muita bola Dividiram Jogaram com raça É uma conquista muito merecida E que tem que comemorar mesmo O palco tá montado A festa tá pronta Quero ver No pódio A espera da entrega das medalhas e da taça Da Copa do Mundo da FIFA Que elenco Guga Que grupo de jogadores talentosos Tem que curtir muito esse momento Sem dúvida O ponto mais alto na carreira de qualquer atleta Pra subir a taça Explodir o estádio lotado Ninguém vai embora Pra ver as medalhas Pra ver a tão desejada taça Subir Pra levar o estádio à loucura Festa do futebol Um momento